Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja toda a glória, por Teu amor e por Tua fidelidade. Porque as nações dizem, aonde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e faz tudo conforme deseja. Esse Salmo vai expressar bastante o nosso devocional de hoje. Nós vamos estar falando sobre João 10, de 1 a 21. A princípio pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas no final nós vamos ver que o nosso Deus está no céu. E Ele tem tudo sob controle porque Ele faz tudo conforme a sua vontade e o seu desejo. Fala pessoal, Davi Fico aqui. Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos devocionais. Nosso devocional 3,65 de hoje vai ser Salmo 115, 1 a 18, que foi esse que nós acabamos de recitar. E João 10, de 1 a 21. Essa passagem maravilhosa onde vai dizer que... Onde Cristo vai se revelar como o nosso verdadeiro pastor, como o bom pastor na verdade. Antes da gente entrar no devocional, eu queria pedir o apoio de vocês deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. Eu peço esse apoio. Lembrando, graças a Deus o nosso canal está crescendo bastante. A gente está tendo alguma visualização já em pouco tempo. Então, eu quero continuar pedindo esse apoio para que cada vez mais o YouTube veja que o nosso conteúdo é relevante e ele próprio indica o canal para outras pessoas. Um desses dias, um inscrito do canal me contactou. Já dando dicas a respeito dos vídeos, comentando sobre os vídeos, falando do que está sendo abençoado. Então, isso mostra a importância dos likes, das inscrições, do compartilhar os vídeos. E é isso aí. Então, vamos para o nosso devocional. Então, João 10, de 1 a 21. Eu comecei dizendo o seguinte, que esse salmo expressa uma realidade que nós precisamos ter no nosso coração. É uma verdade que nós precisamos entender de uma vez por todas. Que é, que diz respeito à soberania do Senhor. Então, essa cena aqui de João vai estar trazendo, Jesus vai estar fazendo a distinção entre os falsos mestres, os falsos pastores, onde ele vai estar comparando isso a ladrões e salteadores. Ele vai estar falando da religião também. Vai estar comparando isso a ladrões e salteadores, dizendo que eles se entram escondidos, as escondidas pelo curral. Eles pulam a cerca. Eles não entram pela via correta, que é a porta. Porque ele vai ser muito claro em dizer que ele é a porta. E aí, ele vai dizer o seguinte, aqui no versículo 3. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproxima. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Por isso que eu quis fazer um paralelo com os salmos, onde o salmista vai dizer que ele faz tudo conforme quer. Porque a ideia dessa cena que Jesus está nos trazendo aqui, essa história dele como bom pastor, mostra a soberania e a infalibilidade da obra que ele está fazendo. E ele é enfático em dizer assim que as ovelhas dele conhecem a voz dele. O ladrão e o salteador, eles podem até dispersar esse rebanho, que é a ideia que Cristo vai estar trazendo aqui no momento em que ele fala que ele como pastor tem esse rebanho, onde ele está apontando Israel, onde ele está primeiro pregando ali aos judeus, o primeiro veio ao povo dele. E aí ele vai falar assim, olha, eu ainda tenho um outro rebanho que convém, que eu traga. Olha, no 16 ele vai falar assim, tem outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É maravilhoso porque essa passagem vai estar ensinando para nós o como a nossa esperança não deve estar em métodos, em religiões, em pessoas, nas nossas próprias ações, mas a nossa confiança e a nossa esperança precisa estar nessa obra. Por isso o Salmo Aquile foi importante. Por quê? Porque o nosso Deus está nos céus e faz tudo conforme ele quer. Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele é o pastor, ele é o bom pastor, ainda que existam falsos mestres, ainda que exista a religião, a religiosidade, o legalismo, ainda que todas essas coisas nos cerquem, se somos ovelhas dele, nós saberemos reconhecer a voz dele. Ainda que toda essa confusão, todas essas falsas vozes possam conseguir dispersar esse rebanho por algum tempo, a voz do nosso pastor nos reúne, ela nos reunirá. Por isso essa precisa ser a nossa esperança. A esperança de quem é Cristo, do que ele está fazendo, do que ele fez por nós. E por fim, ele vai dizer que a respeito da vida dele, olha só que coisa maravilhosa o que ele vai falar a respeito da morte dele e da ressurreição dele. Como nós podemos descansar e confiar nesse Deus. Olha o que o versículo 10 vai falar. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz. Essa vida plena que satisfaz, ela não está ligada ao materialismo, aquilo que nós conseguimos nessa terra. A bênçãos materiais, a bem-estado social, digamos assim. Mas essa vida, que em outras traduções vai trazer vida em abundância, é uma vida sobrenatural. Ou seja, existe satisfação plena em ouvir a voz do Senhor e nada mais. E aí, ele vai dizer assim, versículo 17, O Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém tira de mim, mas eu mesmo a dou. tem autoridade para entregá-la. Ele tem autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta. Pois foi isso que o meu Pai ordenou. Então aqui eu quero finalizar com essa ideia. Existe aquela pergunta máxima que diz assim, olha, quem matou Cristo? Quem foi que matou Cristo? Foram os romanos? Foram os judeus? E aqui ele é muito claro em dizer o seguinte, que ninguém tira a vida dele. Ninguém toma a vida dele, a não ser que ele a entregue. Só ele tem o poder de entregá-la e foi o que ele fez por nós. E ele, como Deus, a tomou de volta para si. Então, quando nós olhamos uma declaração dessa, olhamos para toda a obra de Cristo, não deve mais ficar sombra de dúvidas nenhuma o quanto nós podemos confiar nesse Deus, o quanto nós podemos descansar nele, entender que nós somos ovelhas do seu pasto e acreditar que ele vai cuidar de nós em todos os aspectos. Por isso, o nosso Deus está nos céus e ele faz tudo conforme a vontade dele. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho